A lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fuder, terça-feira, é ruim de rolê, vou fazer o quê? Falei rapaziada, eu tô parando nas ruas, beleza? Criadão, é meu amigo, agora nós vamos ver um carro ali bruto, hein? Pensa num carro bruto que dava medo no povo, né? Na época desse carro, meu amigo, você não ficava na esquina conversando não Mais de 9 horas da noite, 10 horas da noite Porque se ele chegasse e você estivesse lá Você já ia embora pra casa em Coreia Quente, moço Não ficava um Na época que eu fiz chorava, mas não via Camburão, moço, meraneio Nossa senhora Despegava, hein? E você que tem moto aí, ó, que dá pinote de polícia Rapaz! Ainda bem que você não é daquela época Porque senão eles passavam em cima de você Essa é a borda não, moço A época era bruta, velho Bruta Rapaz! Eu lembro, velho, era moleque Minha casa da minha mãe veio na esquina, né? Florizada ficava tudo lá, moço E é uma avenida assim, ó, íngreme, né? Lá em cima Quando batia aquele farolzão alto Pá! Hã! Não ficava um, velho Não ficava um A gente não era malandro, a gente não roubava Não fazia nada Mas não interessa Poderia ser qualquer um Gente, à toa Hã! Era só tapão no ouvido, moço Dez era mesmo Quando chegava de abordar a gente na esquina lá Hã! Você tinha que ficar pianinho Quando você mora? Eu moro aqui mesmo Hã! Então vai, aslo pra dentro Não é hora de ficar na rua, não Você não estuda? Estuda Então vai dormir Arrasado Ah, se você respondesse, ó Era tapa no rosto Você não pôs com sua cara, né? Tá bem, eu nunca tô bem Mas os amigos meus Hã! Era só tapão no pé do ouvido E soco no estômago Hã! Ficava espertinho Da hora Hã! Beleza? Vamos chegar aqui agora Nessa raridade E matar saudade de você Que... Hã! Já tomou um tapão Do povo da Veraneio Camburão da Polícia Militar Hã! Vamos lá Vamos lá Aí pessoal Chegamos no local aqui Que é um ferro velho Pegar a bichona aí Hã! C20 Veraneio Da Polícia Militar Hã! 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 Aqui o bicho pegava Véio Nossa! Olha Eu não vou nem mexer Né cara? Vai aqui ó Tá amarrada a porta ali Com fio Vamos ver aqui o camurão Veraneio Veraneio Ela começou em 64 E foi até 94 Essa aqui É Veraneio ainda É C20 né? Mas é Veraneio ainda Olha aí Isso aqui era da Polícia de Mato Grosso Aqui ó Polícia Militar Carmoço do céu Na hora que o bicho chegava Vamos ver se dá de ver aqui dentro Não dá Rapaz Muito negro já ficou aí dentro hein Nossa! E cabia gente aí hein cara Olha aí Cabia gente aí hein cara Nossa Senhora Hã! Muita gente já passou apuro com o bichão aí hein Nessa época o povo respeitava a polícia Os negócios não Nessa época o bicho pegava Eu não sei se ela tá à venda Eu não sei se ela tá no ferro velho Pra desmontar É um pecado né cara Desmontar um carro desse aqui né Acho que deve ser de algum coronel da polícia Porque aqui tem Na cidade tem um coronel que tem uns carros antigos Carros em Fusca Deve ser dele isso aqui também Mas a bichona é bruta hein cara Olha Veraneio Ela tem motor a diesel E tem umas também que usam motor sem cilindro Essa aqui deve ser a diesel né Mais nova Motor 8 valvo Mas é isso aí Passei aí pra mostrar pra vocês aí ó Pra vocês verem O carro da época que Filho chorava e mãe não via Veraneio Agorinha aparece a polícia me abordando O que que isso quer aí cara Aí ó Veraneio da polícia militar O bicho pegava Vamos filmar aqui ó Pra fazer a capa aí Será que vai ficar boa? Feriado né cara Hoje 7 de setembro Passei aí Não sei se na sua cidade aí tinha descido essa cor Em São Paulo era diferente a cor né Era cinza Aqui era azul e branca Aqui era Essa cor aqui Azul e branca Veraneio da polícia militar Aí Mais um achado aí Caríssimo Não é caracterizada não É realmente da polícia militar Que foi e trabalhou aqui ó Ali de Canarana Mato Grosso Beleza? Ó o brutão ali ó Só na brutalidade E é isso aí Ó os bancos É original ainda até hoje Ó a gradinha ali ó Onde que os indivíduos ficavam É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Esse achado aí Veraneio Da polícia militar É nóis Curte, compartilha Tamo junto ó Brutão ali Vamos pagar nas ruas